Sou a besta de por você Sou a besta de por você Outras garotas não me dão nenhum tesão Porque eu sou a besta de por você Dessa vez é tão claro pra mim Você é meu modelo, eu sou seu maniquí Quero você comigo, teu abraço é meu amigo A besta de por você Eu costumava ser um bando, um conquistador de araque Que sempre se abdurava por aí Mas eu vou deixar de arrumar e me dizer de uma vez Que agora é minha aventura de amar Eu costumava ser um bando, um conquistador de araque Que sempre se abdurava por aí Mas eu vou deixar de arrumar e me dizer de uma vez Que agora minha aventura é te amar Eu sou a besta de por você A seu rapaz, quero me reeleger Eu estou pronto pra mostrar que eu montei A besta de por você Ua, 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 ua